Fala aí meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do canal Aposentado de Fato. Eu sou o Márcio Pereira e o tema de hoje que eu quero conversar com você é aposentadoria especial sem idade mínima já, que é o nosso lema, que é a nossa luta e tem sido nos últimos dias. Vamos mudar então um pouco o foco, nós falamos ontem bastante sobre o FGTS, a revisão do FGTS, o decepcionante julgamento que ocorreu na Suprema Corte, mas aquilo que eu sempre digo, gente, perdemos uma batalha, mas a guerra por justiça ainda não acabou, se referindo aí à revisão do FGTS, inclusive agora de manhã para fazer um fechamento, eu publiquei um artigo lá no meu blog, já deixei aqui na comunidade o link, eu recomendo que você dê uma olhada no artigo, é uma crítica minha, claro, representando todos vocês aqui desse canal e em relação ao que aconteceu no STF. Então vale a pena, é um texto curtinho, em menos de 10 minutos você lê, realmente vale muito a pena, dá uma olhada lá, curte e outra coisa, compartilhe com seus colegas de trabalho, pessoal aí, porque realmente o conteúdo ficou muito top. Ok, mas esse assunto, vamos aguardar agora quando vai ser devolvido esse pedido de vista e o que vai acontecer no futuro que ainda a gente não sabe. Vamos voltar o foco então para a aposentadoria especial, que é aí a nossa luta, a nossa grande bandeira que a gente vem hasteando ela e lutando por ela já há algum tempo. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que deixam seus comentários, temos centenas de comentários aí em todos os vídeos que a gente tem publicado, isso me motiva ainda mais a vir aqui e publicar conteúdo, né? Eu levanto de madrugada, levanto 4 horas da manhã, escrevo meus conteúdos, preparo o roteiro do vídeo, então é bastante cansativo porque eu faço vídeo, eu faço postagens para o Instagram, eu faço, eu escrevo artigos, então eu não tenho uma equipe de produção, a única pessoa que está na minha equipe é a doutora Ana Paula, que cuida da parte jurídica, que atende os clientes na parte jurídica, né? Ela não tem aparecido aqui nos últimos tempos, mas ela está nos batidores trabalhando. Fiquem tranquilos, quiserem entrar em contato com a gente, estamos aí para atender a questão jurídica, aposentadorias, revisões, enfim, o que você precisar. Mas na questão de produção de conteúdo, é eu mais eu. Então, levando de manhã, trabalho, não sou milionário, tá, pessoal? Sou um aposentado, de fato, que faz o que gosta e que está ganhando uma renda. Inclusive, eu tenho comentado aí que eu tenho dobrado a minha renda com o meu trabalho no marketing digital. E eu vou ter que mostrar isso para vocês já já, né? Eu estou preparando um conteúdozinho ali. Esse mês ainda eu vou mostrar para vocês porque eu gosto de mostrar os fatos fundamentais, né? Não tem por que eu enganar ninguém aqui. Inclusive, nós estamos aí numa campanha da Black Friday, em que o valor do treinamento vai ir pela metade do preço. Talvez em torno disso. E eu vou pedir para você se cadastre ali, né? Alguém que estiver interessado em criar um negócio já, ou mesmo depois de se aposentar, e começar a se preparar para o mercado de trabalho, para o mercado de empreendedorismo já. Se inscreva ali e garanta a sua vaga para, de repente, fazer um investimento e um treinamento que pode mudar a sua vida de aposentado, assim como está mudando a minha. Eu recomendo porque eu realmente estou vivendo isso na prática. Eu vou mostrar os resultados para vocês já já, no próximo vídeo. Até o final do mês aí, com certeza eu devo mostrar para vocês. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu me sinto assim na obrigação de compartilhar a verdade com vocês. Esse é o meu compromisso. Bom, bora lá. O vídeo de hoje, então, é sobre o tema aposentadoria especial sem idade mínima já. Pessoal, é o seguinte. Na próxima segunda-feira, eu já falei sobre isso, e eu volto a reforçar hoje no dia... Deixa eu ver aqui. Novembro, segunda-feira, dia 13. Nem precisa, né? Dia 13, segunda-feira, nós teremos aí a continuidade da entrevista da deputada Geovânia de Sá com o eminente advogado doutor Fernando Gonçalves Dias, falando sobre PLP 42 e ADI 6309. Eu quero fazer um convite a todos vocês que puderem estar participando, que participem, que levem as suas perguntas, os seus questionamentos e que façamos bastante volume, bastante presente na live da deputada, que é segunda-feira às 14 horas, no Conexão com Geovânia de Sá. Vamos participar, gente, porque a hora é agora. O momento é esse e nós precisamos buscar os direitos do trabalhador com uma aposentadoria especial sem idade mínima, uma possibilidade de conversão, que é o que busca a DI 6309, uma possibilidade de conversão depois da reforma, e um cálculo do benefício justo, né? Como era antes da reforma. Então, aqui é um pedido, é uma convocação, é um chamado para vocês, relembrando que na segunda-feira nós estaremos lá mais uma vez participando, e eu quero convidar você que puder. Quem estiver no trabalho, que não puder acompanhar, lógico, depois eu vou estar gravando o conteúdo, como eu fiz na última vez, claro, desde que a deputada autorize, né? Fazendo o resumo, colocando algumas informações dos principais destaques da entrevista. Mas, está garantido por ela, e eu vou colocar aqui o chamado da deputada para a nossa participação na segunda-feira. Olha aí. Semana que vem nós voltamos, mais ou menos às 14h15, para continuar. Mande sua pergunta, nós vamos unir todas. Eu quero agradecer a todos, porque é muita gente participando, tá? Eu não tenho como agradecer, doutor Fernando, você disponibilizar desse teu tempo precioso, para estar aqui nessa programação, nesse... É um programa evangélico que eu apresento toda segunda-feira, às 14h, das 14h às 15h, antes de subir a Brasília. Então, agora eu já estou indo. Então, eu sempre busco estar presente, e semana que vem eu quero estar aqui com você novamente. Nós vamos deixar o novembro azul para outra, falar de capilar outro dia, porque eu faço entrevistas direto. Mas hoje, a gente vai retornar, semana que vem, pelo tamanho do assunto, pela grandiosidade do assunto. Você que quer participar, o Moacir, a turma toda aí, vigilantes, ceramistas, mineiros, todos, mandem suas perguntas, e nós vamos, semana que vem, unir tudo e fazer as perguntas aqui. As primeiras serão respondidas, tá bom? E nos acompanhem pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube. É isso então, meu amigo, minha amiga. No mais, que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.